Bora lá ver as novidades do gaming Esperem lá Ok, Trends Tales Era a primeira guerra mundial Porra, mas é com jogo Ah, estrelhas de jogo, aí estou séria de jogo Parece-me metade clank este Ah, este parece-me super clank Repito Música Ok Estamos a ver, estamos a ver Pete Estamos a ver os trailers novos Isto jogo está um bocado estranho Há sempre um deste em todos os jogos Pronto, não sei, está um bocado clunky isto O trailer Ok, Vigar é o que tu estavas a dizer há bocado Eu acho que me lembro deste jogo Ok, vamos lá ver PC Release, Vigar Eu acho que me lembro deste jogo Mas não vamos de rabbit, vamos só fazer react Temos aqui uns quantos vídeos Já, eu lembro-me disto, era para consolas Isto era tipo o rust para consolas Era exclusivo Até era engraçadito este jogo Já, eu não sei se vai ser giro Não tem para pensar, só tem para consolas O que foi? Como assim, mano? Ok, este jogo me parece que vai resultar muito bem em PC Mas posso estar enganado Posso estar enganado Não acredito que isto vá Bem, isto é da Bohemia Portanto, isto é dos gajos do DayZ, certo? Isto é dos gajos do DayZ Portanto, pá, não sei, mano Deixa ver Pode ser que seja interessante Lil Kid e Big City É um jogo que eu queria experimentar Está na Instante este Isto parece engraçado Isto parece engraçado Não percebeu um gato fofo. E um filho. Já a vimos ainda agora, Ferreira. Ok, tá engraçado. Não. Jesus, se não esquece, ele vai lá te ver porque... O quê? O quê? Isto é mesmo paquete de lovers este jogo. E o que é bom é jogar isto. Vou comprar este jogo só para jogar por aqui. Se trima amanhã de manhã. É bonito. Isto é giro. Vou querer jogar isto. Vou querer jogar isto. Giro. Engraçado. Pronto. Animal Well. Isto é aquilo que foi feito por um youtuber. Não é que vocês dizem? Isto é um género de 8. É bonito. Isto parece o tipo de jogo que eu nunca punha as mãozinhas. Eu nunca na vida jogar isto. Mas pronto. Mas sim. Ok. Há quem bote. O que? 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 Está com um ótimo aspecto, em termos de grafismo. Ok. Pronto, não faço a minha ideia em que é que o jogo consiste, só vi gameplay de um gajo a andar. Pronto, mas foi suficiente.